Minha vida Meu caminho Tua presença Sinto um pouco ao transitar Eis que disse paz Dispo da sombra Já tenho luz A luz bendita do amor Fica, Senhor, já se afastar-me Deis meu coração para posar Faz em mim morar na perna e em mim Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não me deixes só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se afastar-me Deis meu coração para posar Faz em mim morar na perna e em ti Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se afastar-me E pra encerrar esse pequeno período de louvor, amado